Então, como o leão se tornou o rei da selva? Sua mentalidade. Você já ouviu dizer que os leões são os reis da selva. Mas você já parou e se perguntou... Por quê? Como ele pode ser o rei da selva, se ele não é o maior? O elefante é provavelmente um dos maiores. Ele não é mais rápido, pois o guepardo é. Ele não pode ser o mais inteligente. Ele não é o maior, o mais rápido e o mais inteligente. Então, como o leão se tornou o rei da selva? O que separa o leão dos demais animais e o coroa como o rei da selva? Sua mentalidade. Essa é a única diferença entre o leão e o elefante. É o modo como o leão pensa. Quando o leão vê um elefante, ele pensa em refeição. O elefante pensa em fugir. O reino animal respeita o leão mais do que qualquer outro animal na selva. Veja, leões caçam durante tempestades e caçam principalmente à noite, porque o barulho e o vento tornam difícil para a presa vê-lo e ouvi-lo. Essa é a mentalidade do leão. É tudo mentalidade. Leões andam por aí sem medo e estão no comando do seu próprio destino. Eu preciso que você entre em contato com a sua mentalidade de leão e conquiste seu território. Você não precisa ser o maior, não precisa ser o mais inteligente, nem o mais rápido, mas você precisa ter a mentalidade de um leão. Ame a sua coragem. Ame cada repetição que você realizar. Depende apenas de você obter o melhor de tudo o que trabalhou tão duro para conseguir. Qual é a mentalidade do leão? Coragem sem medo, bravura, liderança, nunca disposto a se render, irá lutar até a morte. Você tem a mentalidade de um leão? Você está preparado para trabalhar? Você está preparado para ir fundo? Você está preparado para lutar? Você tem que ir ao limite. Você tem que dar tudo de si. Tudo o que você precisa é o poder, a força e a tenacidade para dar tudo o que você tem. Talvez você esteja afundado em dívidas e contas. Talvez você precise defender algo que você ama ou acredita que os outros não entendem. Não pare, não desista, não renuncie, seja corajoso. Não tenha medo de ir atrás do que você quer realizar na sua vida. Talvez você tenha tentado várias vezes e nada funcionou. Talvez você tenha se desencorajado por estar na luta por seus objetivos há anos sem resultados. Mas deixe-me compartilhar algo. Leões caçam por apenas duas horas por dia e dormem de 16 a 20 horas por dia. Um leão sabe que naquelas duas horas eles precisam dar tudo de si e é melhor que ninguém fique na sua frente, porque eles irão destruir tudo no seu caminho. Você precisa continuar tentando. Você precisa continuar lutando. Não há garantias de que lhe dará certo hoje, mas se você continuar tentando, haverá a possibilidade. A única garantia é o fracasso se você desistir. A garantia de perder a sua próxima oportunidade, de criar a vida que você quer. Não será fácil. Não será como uma caminhada no parque. Sempre haverá algo a mais a ser feito. Você tem que estar disposto a se sacrificar. Você tem que estar disposto a se machucar. Você tem que estar disposto a gritar. Independente de tudo, continue seguindo em frente. Não desista da sua vida. Seja corajoso. O leão é corajoso. Leões estão preparados para enfrentar perigo e dor. E eles darão 100%. Leões não podem duvidar da sua habilidade, porque isso custaria a sua vida. Como seria diferente a sua vida se você fosse corajoso como um leão? O que você poderia realizar? O que você tentaria? E se você decidisse acreditar em si mesmo e nos dons que possui, aonde poderia chegar? Aonde você chegaria se apenas acreditasse em suas habilidades? O que te separa dos demais? Uma vez confrontado por um obstáculo, você vai destruí-lo. Você vai superá-lo. Você vai vencer. Se você confiar em si mesmo, você será recompensado no tempo certo em que precisar. Eu tenho muito mais para realizar. Para estar satisfeito com onde estou agora. A presa não fica esperando ser comida. A presa foge, pula, faz o que for necessário para sobreviver à indestrutível bravura de um leão. O leão não para de lutar, porque a presa resiste à luta. O quanto a sua vida mudaria se você continuasse a lutar em face das adversidades? Quais sonhos você poderia realizar? Quais barreiras poderia superar se você continuasse lutando? Mesmo que a vida esteja te impondo uma luta, você é responsável pelos seus resultados. Você sabe o que é melhor para você e apenas você sabe o que é necessário para viver a vida que você deseja. Você é suficiente e tem o que precisa para vencer. Você é suficiente. Você está preparado para a grandeza. Você é mais poderoso do que pode imaginar. Agora é a hora e eu quero ver você trabalhando. Eu quero ver você se esforçando. Eu quero que você sinta. Eu quero que você lute. Eu quero que você se machuque. Eu quero que você sangue. Eu quero que você lute, pois a hora é agora. Mostre ao mundo. Apareça e mostre. Você tem que entender que é preciso coragem, paixão e determinação para chegar ao nível que você deseja estar. Além do céu, há um universo enorme. Agora o que você fará sobre isso? Seja bravo. Não se renda. Apenas você sabe qual caminho tomar em cada momento da sua vida. Você precisa trilhar esse caminho com bravura. Nunca se renda. Leões nunca se rendem, porque eles têm coração. Leões são os reis da selva e eles não podem demonstrar nenhum sinal de fraqueza. Leões não dão desculpas. Eles executam e não importa se estiverem em minoria. Eles estão dispostos a morrer por sua dignidade. Você tem o que é preciso para continuar seguindo? Você tem o que é preciso para ir além e fazer aquele esforço extra, correr aquela volta extra, levantar aquele peso extra. E se você não se render? Eles podem ser mais inteligentes que você. Eles podem ser mais rápidos que você. Eles podem ser maiores que você. Mas porque você tem a mentalidade de um leão, você vencerá. Você não será destronado. Você não será derrotado. Você não será separado do seu propósito. Você terá tudo o que deseja, porque há um leão dentro de você. Mas eu sou o rei da minha selva por causa da minha mentalidade. Mas eu sou o rei da minha selva. Mas eu sou o rei da minha selva.